Tá com o preço do melão? Rio de Janeiro 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 Olá, gente do Conal Você vai vir para mais um tempo Tá com o preço do melão? Hein? Preço do melão Três reais o quilo Três reais o quilo do melão Terceiro meio salgado E tá caro hoje, gente Tá com a mão 45 45 A gente já vai deixar no celular e não é isso que vocês querem no canal É quanto dinheiro? 5 reais Isso aqui, 150? 150 E aquele lá, 4 reais Diga 4 reais Dá quanto maracunha? 85 85 65 Que nem assim E aí E aí E aí Aqui o preço dos abacaxi agora Aqui o preço dos abacaxi agora Achei bem madurinho 50 140 né E a menorzinha E a menorzinha? O caixão é 80 O caixão é 220 E aí E aí E aí E aí Mercado do produtor A gente vai fazer da Bahia Aumentação tá bem grande E aí 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 Tô ficando com mais um vídeo por aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí